Olá, malta, bem-vindos a mais uma Audiotipo, aqui na Beto ao Pedro, eu falo Pedro Ribeiro. Vou lançar aqui o Benfica com o Bolinense para a taça. O Benfica vem de um empate com o Fragidor, em que, mais uma vez, a equipa começa bem, mas depois desaparece do jogo. Fisicamente dá uma ideia que a equipa está completamente de rastos. Fiquei com essa sensação, posso estar enganado, mas... Fiquei com essa sensação na segunda parte. A última meia hora é deprimente, a equipa não conseguia nem fazer jogo direto, não conseguia reagir a segundas bolas, aquele futebol de ir à linha e cruzar, não fazia nada disso. Uma coisa... fez-me um pouco de confusão ver esse jogo. vai enfrentar um Bolinense, uma equipa chata, aborrecida, complicada, que, por sinal, os melhores jogos que fez nesta época foi contra equipas da parte de cima da tabela. Bençou o Braga, uma grande exibição do João Amor. Fez outra grande exibição frente ao Sporting. Não quer dizer que vá fazer outra grande exibição, mas é uma linha, por assim dizer, que o Bolinense reage positivamente quanto equipas mais fortes. Gosto daqui do mercado, para aquilo que eu prevejo, que é um jogo um pouco equilibrado. Não espero aqui um 2-3-0 a futebol do Benfica. Espero aqui um... Talvez um empate até o Benfica vencer é mesmo pela margem mínima e, por isso, vou aqui num handicap positivo a favor do Bolinense. O mais um e meio está 2-0-5. O Bolinense se perder por um, a aposta é ganha. Está bem, malta. E é isso que vou lançar. Um abraço. Obrigado.